Mayara Rocha já está no Rio de Janeiro para o Campeonato Brasileiro de Levantamento de Peso. Ela será a única atleta da Paraíba na competição. A preparação fica um pouco difícil, a gente sempre fica meio que em stand-by, esperando a qualquer momento competir. E assim que a gente teve a confirmação, focar assim 100% alimentação, treino, uma dedicação realmente de segunda a domingo visando esse campeonato brasileiro. Mas antes da viagem, Mayara focou na fisioterapia esportiva, para poder chegar um pouco mais relaxada por lá. Como ela é uma atleta de alta performance e o rendimento dela está beirando o máximo do corpo dela, ela está bem próximo realmente às lesões. Então nós trabalhamos com abordagens para que tenta ao menos minimizar isso aí, certo? Chamados os fatores intrínsecos, que são os fatores que ela mesma pode trabalhar para que isso realmente não aconteça propriamente dito. Mesmo durante a pandemia, a atleta não parou um só dia de treinar. Mas como precisava manter a rotina, até treinos em casa ela teve que fazer. Assim que começou a pandemia, meus treinos foram todos em casa. Cheguei a levar o material para treinar dentro do apartamento, dentro de um quarto. Estava meio arriscado levantar peso dentro de um quarto de apartamento. Depois o pessoal do prédio perguntou se eu não queria ficar na garagem. Então assim, foi um processo, mas aí eu consegui sempre me manter treinando, me manter treinada. E também um desafio mental. Você está sempre conseguindo se manter treinada, mesmo sem perspectiva de quando ia voltar às competições. Mayara será a primeira a competir em sua categoria, 49 quilos. Isso nesta quinta-feira. A competição segue até o próximo domingo. Só que após esta competição, ela já entra no clima para outro brasileiro. Dessa vez de powerlifting. Até então, uma novidade para ela em termos de campeonato. Vai ser minha estreia no powerlifting. É um esporte que eu já acompanhava, usava para me preparar para o levantamento de peso. Mas vai ser a primeira vez competindo no esporte. E assim, estou bem animada, com uma expectativa. Tenho chances reais de trazer uma medalha para a cidade. E eu vou fazer de tudo para fazer isso. Tanto que terminou essa competição. No outro dia, já vou voltar meus treinos voltados para a próxima competição. A dieta já começa a dar uma puxadinha maior. Porque eu vou estar dois quilos mais leve ainda. Vou competir na 47. Então, saiu de uma competição, já entra no ciclo da próxima. Tchau. 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 Tchau.